Vamos lá, palpites, palpites, a broca! Olha, Sombra, jogo extremamente complicado, mas acredito no Corinthians, sempre vou acreditar, e vão ser neutralizadas as estrelas do Flamengo, não tenho dúvida nenhuma disso, 2x0 Corinthians. 2x0, você, Lelê. Olha, pra eu ficar tranquila pra volta, eu queria uns 3x0, mas eu tô achando que é difícil 3x0, a gente vai empurrar, né? Vai, mas acho que 2x0, 2x0 também, meu palpite. Errou! 2x0, diz a Lelê. E você, Zé do Selfie? Ô, Sombra, o bagulho é o seguinte, mano, eu não quero 2x0 não, gente, porque se o Corinthians fizer 2x0, vai pro Rio de Janeiro relaxado. O Corinthians vai ganhar hoje de 1x0, Lelê, com o gol do Iro Alberto. Ah, mas o gol é arriscado. Ninguém acertou! Um like, vale um boné do Energia em Campo, boné exclusivo do Energia em Campo da equipe corintiana. Dá uma força pra nós, 7 mil é a meta. Dá pra dar muito mais. Opa! A batida é gol do Flamengo! Caralho, meu! Se fez a canagem da minha cara. Pegou na mão, hein, gente? Arrascaeta! Pegou na mão, hein? Bateu de fora da área, jogadores do Corinthians reclamam de toque no braço. A arbitragem vai rever, o árbitro de campo não deu. Na saída errada do Corinthians. Pra trás, cantilho, se atrapalhou. Parece que teve um toque no braço. A gente vai ficar pro VAR, hein, Esgriles? É, porque todos os jogadores de defesa do Corinthians pararam pra ver a reação do árbitro. Porque todo mundo parou. Arrascaeta ficou livre e fez um belíssimo gol. Foi no ângulo, mas o VAR tem que ver. Aí é lance interpretativo. Não tenho aqui a tecnologia, mas aqui do gramado já deu pra ver que teve toque no braço. Tem gol, hein, mano? Ô, De Paula, a regra, ela fala que quando a bola bate na mão do defensor, é interpretativo por parte da arbitragem. Quando a bola pega na mão do atacante, tem que anular o lance. Se deram esse gol, é um absurdo, né? Vamos esperar, porque pegou no braço do João Gomes na cara. Pegou no braço do João Gomes na cara. É, é claro que pegou sem clubismo. Pegou no braço. Vamos ver se o VAR vai chamar ou vai confirmar o gol. Se confirmar o gol, aí tá de brincadeira, hein? Vamos aguardar. Ele tá vendo lá, Esgriles. Deu gol? Não, eu não acredito, juro pra você. Aí não, aí dá vontade de sair fora. Aí é desanimador. Aí é desanimador. Ah, não. O amor de Deus, gente. De Paula, mas não pode abandonar o lance porque o cara tocou com a mão na bola. Você tem que ficar na frente da rascaeta, velho. Olha, eu ia terminar aquele meu raciocínio antes que o Corinthians veio no ataque. Eu falei que o Adson, ele não podia ter abandonado a jogada antes ainda dessa jogada do gol, porque o árbitro não apitou. E ficar no chão. Um time rápido de transição, perigoso, com bons atacantes como o Flamengo, você não pode ficar com um cara pra trás. Aí eu nem consegui terminar esse raciocínio que o Corinthians veio no ataque. Logo depois já vem essa jogada e os caras abandonam a jogada num jogo como esse. Independente. Você não sabe o que o árbitro vai dar. Você não pode esperar que o árbitro apite. Aqui o Alberto da Consolação inventaram uma regra nova e disseram que como não foi o jogador que fez o gol, que bateu a mão na bola, disse que não foi mão e não tem nada a ver. Isso aí sempre falaram que era no ataque. Que no ataque se bater a mão na bola era a falta. Então inventaram uma regra nova aí. Falou. Olha, a gente trouxe aqui a informação, não é? Eu sei, eu entendo o sentimento do torcedor de ficar bravo com isso. Trouxemos aqui o Twitter da IFAB, que faz aí as regras. E tá dizendo que esse tipo de lance agora é legal. Porque chora-se. Solta com Everton Ribeiro junto à linha lateral, lado direito, solta com Rodinei pela meia direita, carregou, chega a marcação do Fausto Vera, Rodinei leva a melhor, carregou, jogou, Balboeira escorregou, Gabriel bateu, é gol do Flamengo. Sim! Oi! Se ferrou. Houve um equipe... De novo, de novo, de novo! Ai, 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 escorregão, escorregão do Balboeira. Gabriel Barbosa recebeu entrada da área lá do direito. Com categoria, ele sabe fazer gol. E aí meteu no canto do Cássio, sem chance. 2 para o Flamengo, 0 para o Corinthians, Esgrilis. E essa é a diferença de qualidade de um time para o outro. Porque enquanto o Corinthians batalhou por um chute no gol, com duas bolas, o time do Flamengo acaba chegando a 2 a 0. E agora na falha do Balboeira, que acabou escorregando no setor direito de marcação, o Gabigol dominou a bola, ajeitou o corpo, buscou o canto direito do goleiro Cássio, acertou a bochecha da rede. Gabigol é bola na rede, 2 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. Esta é a diferença, dois chutes no gol, dois gols. É, mano, com 6 minutos e 25, 2 a 0 para o Flamengo, mano. Ô, De Paula, falta iniciativa para o Corinthians. Eu já estava reclamando disso no primeiro tempo e volto a reclamar. O Flamengo sai tocando a bola do jeito que quer, até intermediária defensiva. É absurdo, por isso não faz marcação pressão, tem que apertar marcação. Coisa tá feia. 43 e meio, 2 a 0 o Flamengo. Eu vou acreditar até o fim, até o fim. Até o fim eu vou acreditar, nós vamos reverter isso aí lá no Maracanã. Pode anotar aí. Eu também acredito. Pode anotar, nós vamos reverter isso aí lá. Vai ser histórico o bagulho. O bagulho vai ser histórico. Ninguém tá botando fé, mano. Ninguém tá botando fé mais. E eu te falo, De Paula, o Flamengo vai achar que o bagulho tá ganho. Se o fones meter 1 a 0 lá, os caras vão ficar aí parafuso. O fones vai fazer 2 a 0 no primeiro tempo e não vamos nem levar pros pênaltis. Vai ganhar direto. No segundo tempo, marca mais um. Mano profetizou. Apita o árbitro. Fim de jogo em Itaquera. 2 para o Flamengo. 0 para o Corinthians. Mas eu vou dizer uma coisa antes de passar para o Sombra. O Flamengo perdeu a chance de garantir a vaga hoje em Itaquera. Vão fazer falta os gols que eles perderam no Maracanã. Nós vamos virar isso aí. Vem aí o Sombra. Juntos, a Corinthians. Juntos, a Corinthians.